Hoje quero convidar você para uma conversa franca. Você acredita de coração que o lado que eles defendem e representam é o seu lado? Pesquise de que lado eles realmente estão e sempre estiveram. Eu sou Luiz Marinho, fui presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, prefeito de São Bernardo do Campo duas vezes, e ministro do trabalho da Previdência do presidente Lula. Escolhi estar onde sempre estive, ao seu lado, ao lado do povo trabalhador. Marinho 13, governador.